Quais pneus Aro 14 na parte de R$ 300 a R$ 350 possuem melhor durabilidade? Qual que tem aquele melhor rendimento quilométrico? Porém, como vocês já sabem, as fábricas não costumam associar durabilidade a índices de performance. Geralmente pneus que são duráveis, são duros, são ruins de aderência, são pneus desconfortáveis. Por isso, além de mostrar para vocês, além de entregar uma lista aqui de três pneus que são muito duráveis, eu vou passar para vocês pneus que são bons de aderência, bons de eficiência, sem perder quilometragem, sem perder rendimento quilométrico. Vai ser bem rápido, direto e bem objetivo. Essa pergunta veio através da caixa de perguntas lá do Instagram, então segue lá também o canal da Mecânica, tanto lá no Instagram quanto no TikTok. E antes de passar para vocês sobre durabilidade de pneus, quero falar sobre durabilidade de roupa dessa camisa aqui da Insider. Essa me acompanha na academia, na viagem, no trabalho, gravando vídeo, na oficina. Essa aqui é pau para toda obra. Evita aquelas manchas de suor. Não é que você não vai transpirar, você vai transpirar. A questão é que essa aqui você vai secar bem mais rápido. Me acompanha de dia, de tarde e de noite. Praticamente todos os dias da semana. Então, cupom SMEC, canal da Mecânica, Insider. Acesse lá, insiderstore.com.br. Tem 12% de desconto com esse cupom aí. Bora lá, sem mais delongas. Primeiro pneu que eu quero trazer aqui para vocês, o Power Contact 2 da Continental, que é a figurinha carimbada por aqui. Pneu extremamente resistente, muito durável. E se você pesquisar direitinho, você encontra nessa faixa aí de 340 até os 350. Esse seria o terceiro lugar desse ranking. Já falei para vocês várias vezes que esse aí é um dos melhores que você tem hoje. Dos nacionais, é o melhor que tem hoje para esse aro. Aro 14, Power Contact 2. Em segundo lugar, eu iria do importado da marca Kumo. Esse aqui também já é figurinha carimbada aqui. Quando se fala de aro 14, pneus com boa performance, bom rendimento quilométrico, boa aderência, boa eficiência, macio e confortável, com preço muito justo, como é o Coing ES31. Não posso deixar de falar sobre a outra linha da marca Kumo, que é a KS26. E, na minha opinião, não vale a pena. O Kumo Ecoing é muito melhor. Então, cuidado com você confundir a marca e a linha. A marca Kumo, a linha ES31 Ecoing, que é muito melhor do que a linha da mesma marca KS26. Em primeiríssimo lugar, o pneu que, na minha opinião, é o melhor custo-benefício disparado para aro 14. Bom rendimento quilométrico, ótima aderência, ótima eficiência, extremamente macio e com preço dentro dessa faixa dos 300 aos 350. Aqui vocês já viram várias vezes eu falar para vocês, já tem mais de três anos, desde o início do canal que eu falo sobre esse pneu aqui. Então, quando se trata de aro 14, se você encontrar pneu que é carga extra, ótima aderência, ótima eficiência, ruído muito bom. E é extremamente macio e confortável. Igual esse aqui, no preço que tem com os índices que possui, nenhum chega hoje, na minha opinião, o melhor que tem hoje disparado para aro 14. Essa faixa de preço, SEAT modelo EcoDrive. Todos esses pneus que eu passei para vocês aqui, tem um rendimento quilométrico médio acima dos 45 mil, acima dos 50 mil quilômetros. Como que eu consigo passar isso para vocês? Baseado em cima dos carros que eu trabalho, dos carros que eu acompanho, dos carros que fazem serviço aqui na oficina. É lógico que eu não consigo definir especificamente cada pneu, cada modelo, porque vai variar de cada carro. Mas, numa média, tem pneu desse que roda 70, tem pneu desse que roda 40, mas, numa média, vai dar em torno de 50 mil quilômetros. Que é ótimo para você rodar com aro 14 com o preço de R$ 300 a R$ 350, sem abrir mão de aderência, sem abrir mão de eficiência. Lembrando sempre, durabilidade é uma coisa. Ser durável mantendo índices muito superiores de aderência e eficiência é outra coisa. O intuito foi trazer o pneu que é durável, sem perder a qualidade, sem perder conforto, sem perder segurança, para você rodar tranquilo, sem nenhum problema. Vou deixar o link para vocês, tanto da Insider, quanto dos pneus que eu passei aqui para vocês. Vamos juntos, valeu, aquele abraço.